Qual é o mínimo necessário para lançar o meu primeiro curso online? Fala professor, Vini Diamantino, Andade Prof. é a Prof. aqui e nesse vídeo eu quero te falar do mínimo, eu quero te falar do básico, eu quero te falar daquilo que não tem como você não ter se você quiser criar um curso online, tá? Quando você quiser realmente entrar para o jogo do marketing digital e fazer o dinheiro rodar de um jeito mais inteligente enquanto você trabalha menos, tá? Tudo isso é possível, não é conta do vigário, não é migué, não é conversa papo e dormir, não é nenhuma dessas expressões populares, são coisas que eu faço todos os dias, eu vivo de só oito anos, então eu posso te falar com bastante propriedade em todos os níveis ali de quais são as necessidades que você vai ter, beleza? E eu quero te falar hoje do mínimo, qual é o mínimo? Além obviamente das três coisas que são, enfim, indispensáveis, que são computador, celular e internet. Essas três você precisa ter, não tem conversa, você obrigatoriamente precisa ter para trabalhar online um computador, um celular e uma conexão com a internet que seja no mínimo boa, tá? No mínimo, no mínimo, no mínimo boa. Que é uma conexão boa, é uma conexão que cai pouco. Ou que de preferência que quase nunca cai, entendeu? Uma conexão aí com pelo menos uns 20 mega de download, pelo menos uns 20 mega, porque você tem uma conexão ok, um pouco mais estável, que dá para segurar um pouquinho melhor o que você estiver fazendo, tá? As presentações ao vivo, enfim. Então, além do óbvio computador, celular e uma internet boa, quais são as coisas que você precisa? A primeira coisa, você precisa de um WhatsApp, tá? É o mínimo que você precisa de um WhatsApp. Eu imagino que todos vocês que estão assistindo agora tenham um WhatsApp. Se você não tem, pelo amor de Deus, você está em 2010, né? Por favor, tenha um WhatsApp, acho que até menos que em 2010. Tenha um WhatsApp, crie o teu WhatsApp, tá? Se você não quer usar o teu WhatsApp pessoal, não tem problema, compra um chip novo pré-pago, entendeu? E coloca lá para ser o seu chip de lançamento. Mas você precisa de uma conta no WhatsApp, isso é obrigatório. E aqui eu estou considerando uma estratégia bem básica, bem simples de lançamento utilizando um grupo de WhatsApp, tá? Estratégia bem, bem tranquila de fazer. Então, primeiramente, você, óbvio, precisa de um WhatsApp. Segundo lugar, você precisa de um lugar para fazer todas as suas artes, tá? Tudo que você for fazer de arte ali, de desenho, de post, de anúncio, de... Enfim, o que você precisar fazer aí, né? De coisas visuais, você precisa de um lugar para fazer e esse lugar é o Canva, tá? O site canva.com é com certeza o lugar que você vai para fazer as coisas. Por quê? Porque ele é gratuito, em primeiro lugar. Você não precisa pagar o Canva para usá-lo e dá para tirar excelentes resultados do Canva gratuito. E você consegue fazer designs legais, bonitos, muitas vezes rápidos, porque ele já tem muitos, 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 muitos modelos prontos. E você consegue fazer isso do teu computador, você consegue baixar o aplicativo, consegue fazer pelo navegador até, se você achar mais fácil. Enfim, dá para fazer coisas lindas pelo Canva e dá, inclusive, para fazer a página de captura ou página de vendas pelo próprio Canva. Ou seja, aquela página bonitinha que a pessoa entra e lá ela tem todas as informações do curso para ela ler o que é, o que vai ser, informações, pá, valores, link, botão lá com link de pagamento. Enfim, a página descritiva do curso, né? Você também consegue fazer uma página descritiva de forma gratuita no Canva. Você consegue fazer em outros sites também, mas o Canva é mais fácil, é mais direto, já está ali, beleza, resolve, tá? Eu estou falando do mínimo, não estou falando do recomendado para já chegar com o pé na porta. Então, para o mínimo, o Canva resolve. Você precisa também de uma plataforma de videoconferência, que é aquela plataforma em que você vai conversar em tempo real ali com áudio e vídeo com as pessoas. Existem dezenas de plataformas, especialmente depois da pandemia, existem dezenas, dezenas de plataformas, tá? Normalmente eu sugiro Zoom, mas o Zoom para grupos ele é pago, você paga aí 15 dólares por mês. Se você estiver começando com lançamento, você ainda não tem turma, você não paga Zoom para nada, você ainda nunca pagou uma plataforma de videoconferência, você pode utilizar alguma outra plataforma que seja gratuita e não tenha as mesmas facilidades, tipo um Google Meet, por exemplo, um Jitsi.meet, por exemplo, que são plataformas muito boas, funcionam para várias pessoas conversando juntas, mas não tem tanta funcionalidade e você não tem tanto controle. Não dá para você fazer algumas ações específicas, deixar entrar, enfim, mutar, tirar, enfim. Tem algumas açõeszinhas lá que são um pouquinho diferentes do que são no Zoom. No Zoom é muito mais fácil de fazer, mas como, de novo, estamos falando no mínimo, dá para fazer pelo Google Meet, dá para fazer pelo Jitsi Meet, tá? Uma outra coisa que você vai precisar aí para fazer um lançamento aí básico é a tua plataforma de vendas, aliás, de recebimentos. Ou seja, como é que você vai receber o valor que as pessoas vão pagar? Isso é importante. Como é que você vai receber o valor que essas pessoas vão te pagar? Você pode receber por dinheiro? Pode, mas a gente está trabalhando uma questão digital, né? Internet, muitas vezes as pessoas não estão nem no seu estado, ou do seu país, então receber por dinheiro me parece muito antigo. Você pode receber por Pix, né? Não tem taxa nenhuma, cai direto na tua conta, é ok. O Pix ou a opção de boletos bancários em sites como o Banco Inter ou o Banco Cora são ótimas opções porque são gratuitos, né? Tanto esses dois sites para emitir boleto como o Pix, em qualquer lugar que você tiver. Mas você vai ter que conferir manualmente. Então, se a gente está trabalhando aí com 10 pessoas, 20 pessoas, ok. Se a gente está trabalhando com 50 pessoas, já complica bastante ficar verificando boleto por boleto, Pix por Pix manualmente. Aí eu já sugiro alguma outra plataforma que seja alguma coisa mais automática para você. Então, a gente tem ali muitas opções como, por exemplo, o Azaaz e a Juno, né? Que são plataformas de cobrança, que você pode cadastrar todos os clientes ali e ela cobra automaticamente dos clientes. Ela envia boleto, ela envia cobrança, enfim, tudo certo. Ou você pode contratar uma plataforma que já faz uma automatização do recebimento, tipo o PagSeguro ou tipo a Eduz, que é a que eu uso. Eu falei na ordem do gratuito para o mais caro dentro das opções mais baratas. Eu jamais sugiro que você use uma Hotmart ou uma Monetize da vida, porque são 10% que você não vê voltar. Não faz sentido você ir para uma Hotmart com uma Monetize, a não ser que você tenha muita, muita certeza do porquê você está indo para a Hotmart e de que forma ela vai te ajudar de um jeito que as outras não ajudariam. Senão, eu não iria para a Hotmart. Tanto é que eu estou há 8 anos no digital e até hoje eu não vou para a Hotmart. Dito isso, precisa de uma automação aí de venda. E depende de como você quer entregar o conteúdo para as pessoas depois. É um conteúdo que você vai entregar um link para elas entrarem na hora ao vivo? Então, maravilha. Qualquer Pix, boleto, PagSeguro resolve para você, que são as opções mais baratas também nessa ordem. Se é um curso gravado que você hospedou em uma plataforma e você quer que as pessoas recebam esse acesso, depende de onde você hospedou. Se você colocou no Google Classroom, por exemplo, no Google Sala de Aula, por exemplo, é manual, mas até um número pequeno de pessoas dá para você fazer manual. Vai lá e manda um por um. Tudo certo. Passou de 50, complicou mandar um por um. Então, aí você vai precisar de uma plataforma que automatiza as coisas. Aí você vai para Eduz, que vai cobrar 5%, mas já tem a parte de plataforma toda envolvida. A pessoa compra e ela já recebe o acesso lá para o teu curso gravado, já direto, tudo pronto, tudo automático. De novo, nós estamos falando do mínimo. O mínimo é computador, celular, internet, WhatsApp, Canva para fazer artes e página, plataforma financeira para você poder receber seus pagamentos. Com isso, você já consegue fazer um lançamento desde que você saiba uma estratégia de lançamento que seja simples o suficiente para trabalhar com isso. Se você for direto nas grandes fórmulas de lançamento que a gente tem hoje, você vai ver que eles vão te cobrar muito mais expertise, muito mais tecnologia, muito mais coisa para fazer, que deixa as coisas um pouco mais, um pouco não, muito mais complexas e muito mais caras. Dá para fazer lançamentos com só isso que eu te falei até agora. E esse é uma das coisas que eu vou te ensinar. Esse tipo de lançamento é uma das coisas que eu ensino lá no MCO, no meu curso online 360, que é a minha mentoria, em que eu explico detalhadamente como você faz para lançar o seu curso, mesmo que você não tenha feito nada, desde que seja do zero. E também se você já fez alguns lançamentos, mas quer escalar e fazer esses lançamentos funcionarem melhor, dar mais resultado, dar mais lucro. Para isso, você vai clicar no link que está em algum card aqui ou na descrição aqui embaixo do vídeo, para se cadastrar. Pode ser que no momento que você veja esse vídeo, a gente esteja com as vagas fechadas, que é o que acontece durante a grande, grande, grande maioria do ano. Mas se você der sorte de ver esse vídeo enquanto as vagas estão abertas, já clica para você poder participar da próxima turma. Se não está aberta, clica assim mesmo, porque você tem que se inscrever para receber a notificação e não perder a próxima turma de novo. Valeu? É isso, te vejo lá no MCO, então, e muito, muito sucesso no seu próximo lançamento. Até mais. Tchau, tchau.